E vai ser difícil pra caramba o caminho, vai ter fracasso, vai errar, não vai dar certo, vai bater com a cabeça no chão, e aí o que vai sustentar você seguir em frente? É uma visão de propósito sólida, garra, resiliência, autoconhecimento pra saber que não é o primeiro tropeço que vai te tirar da trilha. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Abrindo Caminhos, o podcast pra quem busca ser a melhor versão de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência a empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade, e que buscam ser a versão mais autêntica de si, expandir consciência em si e no mundo. E hoje eu tenho a honra, a alegria de trocar ideia e conhecer alguém que eu tava querendo já falar há bastante tempo. O Cadu, que foi convidado na semana passada, sempre falou muito bem dele. O Ian Borges é empreendedor, ex-atleta campeão mundial e criador do movimento Pés Descalços, que só o nome eu já adoro demais. Ele passou 15 anos como executivo de multinacionais, conquistando tudo o que a sociedade dizia que era sucesso, se tornando um escravo ensapatado de um sistema que o impedia de ser feliz no trabalho. Quem conhece minha história ressoa muito a biografia do Ian com a minha vida. Ele não via mais sentido no que fazia e decidiu redesenhar sua vida pra viver com os pés descalços, que inclusive eu tô agora enquanto grava esse podcast aqui. O primeiro podcast eu gravo em pé e com pés descalços, pés firmes aqui. Depois de muita porrada, erros e acertos, o Ian conseguiu se libertar da CLT e está há 5 anos viajando por mais de 60 países, tocando seus projetos online e ajudando centenas de pessoas a se libertarem de suas prisões mentais e profissionais através de um conceito que eu gosto muito, que eu ouvi pelo Ian, negócios online minimalistas. Eu sou fanzaço desse termo. Então, Ian, primeiro, te agradecer demais aí por estar aqui no Abrindo Caminhos hoje. Porra, meu rei! Uma honra minha estar aqui. Obrigado pelo convite. E conta comigo aí pra gente compartilhar histórias, dar risada e inspirar a galera aí pra seguir em frente. Eu queria começar com o teu e-mail, né? Eu mando um e-mail pra você, eu sempre mando um e-mail pra convidar a sua confirmação, com os detalhes ali do podcast. E veio uma resposta, a primeira resposta automática que eu recebi em quase 40 episódios, que é assim, ó, eu não lembro exatamente as palavras, mas é mais ou menos eu só checo o e-mail uma vez por dia, se for alguma coisa urgente, me procure por outro e-mail. Eu achei demais, assim, é uma coisa que eu tento aplicar há muito tempo. Eu queria saber por que você decidiu olhar e-mail uma vez só ao dia. Cara, isso daí veio, se eu não me engano, do trabalho 4 horas por semana lá do Tim Ferriss. Eu lembro que ele traz várias coisas bem práticas, né, pra você ganhar e multiplicar um dos bens mais valiosos e escassos que a gente tem na vida, que é o tempo. E eu acho que eu peguei dali, né, nessa pegada de tentar minimizar os grandes vilões de produtividade que a gente tem, né, que o e-mail é um dos maiores, né, as notificações pra tudo que é lado, redes sociais. Então, você, às vezes, fica o dia inteiro ocupado, fazendo um monte de coisa, mas chega no final do dia e tem aquele sentimento de que não produziu nada, né, que é bem diferente de ser ocupado, de ser produtivo. Então, foi bem nessa pegada, onde o e-mail hoje eu tento checar uma ou poucas vezes, né, ao longo do dia, pra poder focar na produção mesmo, naquilo que importa. Demais. Hoje em dia a gente vive cercado dessas palavras como, tipo, aumente sua produtividade, ou faça mais, ou faça melhor. Eu acho que você mostra muito na prática como ser mais eficiente não necessariamente é fazer mais, né. Então, tem uma ideia das pessoas de que mais esforço igual mais resultado. E acho que é uma coisa que você ensina muito também. Queria ouvir um pouco mais da sua visão sobre isso, né, essa relação entre esforço, resultado e o bom uso, o bom gerenciamento do tempo. Cara, muito bom, porque eu, de uns anos pra cá, adotei muito essa atitude mais minimalista, mais essencialista, que basicamente é uma vida intencional, onde você vai botar sua energia, seu foco, sua atenção naquilo que importa, naquilo que faz muito sentido pra você, né. E aí, dentro do essencialismo, que é um, vamos dizer, um braço mais corporativo ou, né, econômico do minimalismo, que é muito fácil você aplicar na sua empresa, nos seus negócios, no que você faz, no seu trabalho. Tem o livro, né, Essencialismo, que popularizou muito o termo. Então, traz isso, uma visão muito de foco, né, de economia de esforço, lei de pareto, né, de você focar naqueles 20% que vão te trazer 80% de resultado. Então, eu comecei a aplicar isso em diversas áreas da minha vida, porque isso não é apenas pra produtividade em si, né, também serve pra as formas como você se relaciona com as pessoas, né, quem você permite entrar na sua vida, o tipo de conversa que você tem, o tipo de mídia ou informação que você consome. Então, isso você pode levar pra todas as esferas da sua vida, que é viver de maneira mais intencional e menos automatizada, seguindo só o que os outros falam, ou a modinha do momento. Vamos todo mundo acordar às 5 horas da manhã? Bora! Vamos todo mundo fazer Pomodoro? Vamos! E aí, você vai fazendo as coisas, né, e às vezes isso não se adapta, né, porque você, às vezes, é um cara que trabalha super bem à noite. Então, pra que você vai acordar às 5 horas da manhã? Pra ficar que nem um zumbi o dia inteiro? Né, então, eu acho que é muito mais trazer intenção pra focar naquilo que vai te trazer o maior retorno, e não necessariamente é volume, né, mas é muito mais qualidade. Eu lembro que algumas modinhas que eu fui pegando, assim, né. Primeiro, quando eu comecei a trabalhar no banco, era assim, ó, trabalho o máximo que você puder, e, assim, o seu objetivo é trabalhar igual um louco. Depois começou a vir algumas específicas, uma é aquela do sono intermitente, você dormir de vez em quando, jejum intermitente, ou banho frio, ou meditação, expressão, várias. Eu acho que são excelentes mesmo, né. Mas, muitas vezes, eu acho que é uma questão de priorizar e saber gerenciar tempo, né. E aí eu queria trazer o conceito do negócio online minimalista, né, que queria saber um pouco da onde veio a origem deles e o que que são, e o que que você ensina na prática pras pessoas. Legal. Cara, uma dor que eu percebi, que eu vivi, né, e que eu vejo muita gente que tá começando na internet hoje, é a confusão dessa selva de possibilidades que o mundo digital te propõe, né. E o que acontece com muita gente é que sai de uma prisão corporativa pra entrar numa prisão no marketing digital. Que é a prisão das fórmulas de sucesso, as fórmulas milagrosas, de você ter que, né, ficar produzindo conteúdo 24 horas conectado às redes sociais, fazendo live, postagens, engajamento, e termos complexos e ferramentas. Então, é infinita a complexidade. E pra quem tá começando, isso paralisa. Que é aquele outro livro, né, O Paradoxo das Escolhas, que é aquela sensação de paralisia quando você tem muitas opções diante de você. E aí os negócios online minimalistas nasceram com um respiro pra isso tudo. Pra você focar apenas no que precisa focar no início. Pra você não ficar quebrando a cabeça com um monte de coisa que não vai te ajudar. Porque você pode fazer um monte de coisa, mas você não deve fazer tudo. Então, a ideia é de você começar pelo essencial, focando naquilo que realmente vai te trazer maior retorno sobre o seu investimento de tempo, energia e dinheiro. E você fazer um negócio de maneira mais leve, mais equilibrada, mais balanceada, porque é tanta pressão que a galera bota também, que você precisa fazer seis em sete, você precisa fazer tal fórmula, você precisa tal estratégia, e você não precisa fazer nada, né. O ter que não faz sentido, né. Você escolhe fazer o que vai te ajudar mais ali dentro do seu objetivo. Você pode trabalhar pra caramba, você pode sim virar noite, faz parte da busca do balanceamento, ter picos de maior trabalho e tal. Mas no final tem que estar valendo a pena o caminho, o dia a dia. E aí os negócios online minimalistas, que eu dei um nome que fica mais fácil de falar, nomis, que é o mais curtinho, eles nascem muito conectado com o estilo de vida pés descalços, que também nasceu naturalmente dessa tribo aí que prioriza a qualidade de vida mais do que ganhar dinheiro a qualquer custo, né. Então, vem como uma solução pra quem tá começando de maneira mais leve, simples e equilibrada, né, pra começar na internet. E aí, você fala isso da perspectiva de alguém que já passou por isso, né. Então, tanto na sua carreira inicial, como jogador de vôlei, chegou a ser campeão mundial, e a sua carreira na multinacional. Então, eu queria que você trouxesse exemplos nesse momento da sua vida, né, antes desses dois grandes turning points que você passou, que te mostram alguns exemplos práticos disso, né, que pessoas podem estar vivendo agora, seja um estilo de vida que não faz sentido com o que a pessoa acredita, ou seja alguma coisa específica do trabalho do dia a dia que te incomodava muito, assim. Quais fatores da sua jornada específica que você acha que te levaram aí pra criar o movimento Pés Descalços? Cara, no vôlei foi uma época muito mágica, onde eu me realizei em vários aspectos da vida. Foram dez anos, né, como esportista, só que eu percebi que tava faltando um dos pilares mais importantes pra eu seguir ali como carreira, que era a grana, porque o vôlei não dava grana, não pagava bem as contas. Eu conseguia, né, sobreviver ali, né, dentro do contexto, porque também durante muito tempo tava ali naquela fase com os pais e tal. Foi dos 10 às 20, né, que eu tive uma carreira mais forte ali no vôlei. E aí ficava de fora essa questão do pilar do sustento financeiro e da contribuição mesmo pro mundo, que era algo que tava conectado com as minhas paixões, eu fazia bem, os meus talentos, mas faltavam esses outros pilares que eu fui descobrir na frente quando eu conheci o Ikigai. Que o Ikigai, ele traz, né, a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e como que você pode ganhar com isso. E uma vez que você tem a interseção desses elementos, o Ikigai, né, que é uma filosofia japonesa que representa a sua razão de ser, a sua razão de existir, o seu propósito de vida, quando você encontra um projeto que une os quatro elementos, você tem muito mais chance de ter um caminho sustentável. E aí na L'Oreal foi a mesma coisa, eu tinha dois elementos, mas tava capenga, porque eu tinha, ali eu fazia bem o que eu fazia, né, era valorizado, reconhecido, eu ganhava grana com isso, mas não era necessariamente a minha maior paixão da vida, né, tinha coisas que eu adorava fazer, mas em geral não era o meu grande propósito ali, né, vender shampoo. Tava um pouquinho longe do que eu queria. Tinha certa contribuição, mas não era a principal coisa, então também tava capenga. Mas isso só foi ter consciência depois que eu larguei a carreira corporativa que eu fui conhecer todos esses elementos, comecei uma jornada mais profunda de autoconhecimento, conhecimento e tal. E aí eu vi, hoje, hoje eu consigo fazer uma análise pra trás, retroativa, vendo que, porra, os meus comportamentos quando eu tava na CLT eram completamente não sustentáveis, né, insustentáveis em termos de carga horária insana, de trabalhar todo dia de 12 a 16 horas, né, com um monte de coisa que não fazia sentido pra mim, que eu poderia trabalhar de casa, remotamente, mas eu tinha que estar no escritório, tinha que participar daquele jogo político, né, de ter várias máscaras, máscaras que eu usava pra grande diretoria, os vice-presidentes e tal, máscaras pros meus colegas, máscaras pra minha equipe, máscara pra minha família, máscara pra minha mulher, máscara pros meus amigos, então era uma esquizofrenia completa, porque eu não tinha muita clareza de quem eu era, né, então eu ia me adaptando que nem um camaleão oportunista pra viver aquele jogo que a sociedade tinha me dito que eu tinha que jogar. O que que passava na sua cabeça nesse momento ali na L'Oreal quando você já percebeu isso? Se você puder descrever como é que era o seu debate mental, assim, sei lá, se você pesava os prós e os contras de sair ou se você buscava por referências, como é que seria um exemplo de um debate mental seu nessa época? Eu sempre tive facilidade com relacionamento, então era algo meio que intuitivo, essa parte de inteligência social e tal, então eu já tinha uma facilidade de me adaptar a contexto, de conseguir falar super bem com a faxineira do andar com o vice-presidente porrão das galáxias. Mas o que que... Então nem tinha uma... uma intenção por detrás, era algo natural que eu ia me adaptando em função de cada contexto. Mas o que que eu percebia? Era uma síndrome de impostor em alguns momentos, no sentido que, pô, eu tava na França, por exemplo, quando eu fui pra lá, eu fiquei quatro anos, eu cheguei lá pra trabalhar com a divisão de luxo. E a divisão de luxo são marcas como George Armani, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, marcas, assim, super de alta costura, né, que nem eles chamam e tal. E eu era um cara mesmo que, pô, andava na praia, né, assim, antes da L'Oreal eu era jogador de vôlei de praia, até a transição ali, quando eu comecei a estagiar na L'Oreal eu ainda tava participando de alguns torneios e joguei o último torneio mundial e eu tava estagiando. Então foi uma coisa, assim, meio louca da transição de sair da praia, passando, tomando banho na praia ali, passando sabonete no cabelo pra um milhão de detalhes e componentes específicos do cabelo, sei lá o quê, que, tipo, eu não podia falar disso que, e na verdade, vou até falar uma coisa que, eu acho que poucas pessoas sabem, ou eu falei já aqui, eu passei por algumas entrevistas na L'Oreal e fui reprovado em duas delas, delas, porque eu fui chegando, fui crescendo, crescendo, aí lá no topo, na decisão final, pra estágio, isso, na época, né. Uma, eu fui rejeitado por não apresentar muita sensibilidade ao métier, então o que que era isso? Era essa pegada mais artística, mais, eu era o brutamonte do vôlei, né. E aí, beleza. E a outra foi numa pegada parecida também, assim, de sempre nessa pegada de sensibilidade, de, eles falam muito do métier, da beleza, tal. E aí, o único, o cara que me contratou era um cara muito mais gente como a gente, que, porra, adorava futebol, surfava, era faixa preta de karatê, e era pra trabalhar numa área que, porra, ele super se identificou comigo de treinamento, de desenvolvimento, tal, e aí eu entrei. Mas eram algumas incongruências, por mais diversa, que por mais diversidade que a Loreal abraçasse, e você tem realmente pessoas de todas as cores, tipos e backgrounds, tal, o job em si, né, a cultura da empresa em si era muito incongruente com a minha personalidade mais essencial de todas, que é, não, eu vivia perto de calça, eu vivia pelado, eu vivia, e aí cheguei na França e tive que, pô, comprar um milhão de roupas e ternos, e acessórios, e cores, e, e meu irmão, me sentia completamente, peixe fora d'água, mas eu fui me adaptando naquele jogo ali, e em poucos meses já estava jogando o jogo, igualzinho, então isso era quase inconsciente. E aí você via, assim, nessa época, quem que você via como referências, assim, ou quem você vê também como referências hoje de quem tem esse estilo de vida, quem, você busca bastante esse alinhamento, né, entre estilo de vida, trabalho, propósito, né, impacto, né, o Ikigai, que eu inclusive vi que você tem tatuado aqui no braço direito, se não me engano, é, ele aí, para quem está no vídeo tem tatuagem aqui no bíceps direito, e eu queria saber um pouco sobre isso, assim, o que que te ressoa? Referências. Na época, vou tentar lembrar um pouquinho, mas as referências, eu tinha algumas referências internas na própria L'Oreal, né, bem no início, assim, porque eu tinha o sonho de fazer uma carreira internacional, então eu via, né, grandes diretores, tal, tinha algumas pessoas que eu admirava, tinha muito essa referência do meu mentor na L'Oreal, que foi o cara que me contratou, Jorge, Jorge Risch, que foi o irmão e virou depois padrinho, de casamento, meu, então é, realmente ele foi uma referência ali, ele já tinha feito um percurso de uma pós-graduação na França, foi, depois, né, se tornou diretor, tal, e eu tive um caminho muito parecido com ele, ele sempre me ajudou muito, ele foi uma referência durante muito tempo, só que as referências vão evoluindo, né, a gente vai mudando com o autoconhecimento e com os nossos sonhos, e aí, chegou um momento que foi um baque, eu não encontrar mais referência dentro da L'Oreal, e eu olhar pra cima e falar, porra, eu não quero ter, pelo contrário, ser a antirreferência, a última coisa que eu quero pra minha vida é ter a vida desse cara que viaja o tempo todo a trabalho, não tem tempo com a família, o cara tem engravatado o tempo todo e é um mundo de figuração, e, nossa... E é o bem-sucedido, né, é o considerado bem-sucedido esse, é o máximo, é o máximo, é o topo, né, e aí, eu comecei a me questionar mais profundamente e mudar muito as minhas referências, né, então, hoje, cara, eu até, é engraçado, porque tem um exercício que eu, que eu tenho o meu, o meu borde de conselheiros invisível, né, que volta e meia quando eu preciso de um, de tomar uma decisão um pouco mais sábia e tal, eu dou uma meditada e imagino eu chegando numa cúpula mesmo, redonda, e a galera aparecendo ali pra me ajudar e trazer o seu ponto, né, então, algumas dessas pessoas são referências, né, mas nem todas vivas, então tem, o Tim Ferriss é uma referência, né, principalmente em termos de lifestyle hacking, que foi o nome, assim, do, da minha empresa no início, é, mas também, assim, eu acho que ele é um grande hacker da vida, né, em vários aspectos, né, então, só um parênteses, eu encontrei com ele em São Francisco, né, no evento do, lançamento do Two of Titans, se não me engano, aí eu falei pra ele, Tim, olha pro meu olho e fala a primeira coisa que vem pra sua cabeça, foi o máximo que eu consegui falar ali, ele falou assim, em inglês, né, vou traduzir, mas, você é a média das cinco pessoas que você mais se associa com, então, foi uma coisa que ficou na minha cabeça também, então, pra mim, sempre foi uma grande referência, e quando eu até vi o negócio online minimalista, eu falei, nossa, você achou o nome, que aí ele fala um pouco de lifestyle design, né, você falou de life hacking, eu acho que ele veio com essa inovação, aí, mais de uma década atrás, também, quando ele mudou a minha vida, então, pra mim, é uma grande referência também, um cara que foi se transformando, inclusive, pro podcast, é uma referência pra mim, mas, eu te interrompi, você estava falando nas demais referências aí. Não, total, eu concordo, eu acho que ele ajudou muita gente, né, na nossa pegada, assim, inspirou, né, principalmente com esse livro e com a pegada dele, mas eu tenho muitas, tipo, o Leonardo da Vinci, pra mim, é uma puta referência de gênio, assim, se eu olhar pra história, eu sinto que é um dos gênios que eu mais admiro e acho, assim, um verdadeiro gênio, né, pela diversidade de genialidades que ele trouxe, né, num ser humano. Mas eu admiro muito, conecto muito com a filosofia estoica, então, eu tenho ali referências também, Sêneca, aí, eu gosto de botar também, eu nunca sei em português, como é epípeto, acho que é epípeto, uma delas que eu vi, vocês dizem que é uma pedrada, que é assim, o que mais te impacta não é as coisas que acontecem com você, mas os pensamentos que você tem sobre as coisas que acontecem com você. Sim. O epípeto, ou epíteto, agora sei lá também. É epípeto, né, em inglês, epípeto, enfim, esse cara romano, esse cara de gravo, tá bom, que o cara, porque Sêneca já é um cara mais abastado, né, e ele nasceu ali da, dizem que ele era escravo, né, então, é um olhar diferente, mas eu também tenho uma puta referência, eu boto minha mãe nesse ciclo, que é muito mais acessível, mas é uma puta guerreira, então, eu tenho algumas pessoas ali que, por exemplo, o Richard Branson também, é uma certa referência de, eu não quero ser ele, ou chegar ao nível dele, porque é muito megalomaníaco, né, tudo que ele fez, assim, em termos de tamanho, empresas e tal, eu quero muito mais um estilo, um lifestyle business, né, um negócio que patrocina o meu estilo de vida, eu não tenha tanta ambição, assim, de crescimento, mas é um cara que eu acho que, desses grandes líderes, é o que eu mais, assim, admiro em termos de cultura de empresas, cultura de vida, pensamentos, eu já li uns dois livros dele, e eu gosto muito da forma como ele, ele toca, né, a cultura das empresas, então eu tenho algumas referências assim, mas eu confesso que, às vezes eu penso, assim, são mentores distantes que, quanto mais eu conheço alguns desses mentores distantes na vida real, mais eu sou fã da minha mãe, tá ligado? Porque eu vejo que todo mundo tem muita sombra, né, e a gente só capta um porcentozinho disso tudo, e, então eu já, já me decepcionei com algumas pessoas que eu idolatrava, e aí, eu falei, porra, não é muito bem assim, né, e, e aí, o que que eu faço hoje em dia? Eu não idolatro ninguém, essa é a verdade, eu tenho grandes referências e, é, muita admiração por muitas pessoas, sendo quanto mais próximos, maior a minha admiração, tipo, a minha mulher, é a minha mãe, são pessoas que eu admiro demais, grandes amigos que eu tenho, e assim eu vou moldando mais referências, porque eu gosto de ir mais de pé no chão mesmo, sabe, pra não ficar também botando referências muito distantes, e algo que eu nunca vou poder trocar com essa referência, então, é o que eu... Demais. Esse lance das sombras é complexo, né, recentemente, uma série que eu vi foi sobre Woody Allen, Farron versus, esqueci o nome, mas tá no Amazon Prime, e mostra, assim, várias paradas bizarras que ele fez, no nível pessoal, e, pô, adorava os filmes dele, né, depois você vê também Picasso, era um cara que também tinha, várias, vou chamar de falhas de caráter, não sei como definir melhor, assim, mas que causaram sofrimento pra outras pessoas, né, e aí, por um lado eu gosto da arte, né, acho que é a mesma coisa com mentores, eu admiro tal pessoa, mas é humano, né, cada um tem o aspecto, o que eu busco fazer, assim, é pegar aspectos de mentoria de cada pessoa, né, cada um que pode ensinar naquele negócio, eu aprendo dela, mas sabendo que é um, como você falou, um ser humano, né. Você parece um cara bem, assim, bem confiante, que lê bastante, assim, né, como você falou, pra absorver esse autoconhecimento, e ao mesmo tempo muito carismático, assim, né, isso veio da sua infância, você falou muito da sua mãe, assim, né, no aspecto, o que que da sua infância você acha que levou você a esses aspectos da personalidade? Cara, eu sempre fui tratado com muito amor, muito carinho e muito apoio, então eu não tive nenhum trauma com os meus pais, assim, nesse sentido, né, eu perdi meu pai muito novo, com 15 anos, mas isso nunca foi pra mim um trauma, de falar, nossa, de me vitimizar e levar isso pra minha vida como um grande problema, uma dificuldade, e isso é uma característica da minha personalidade, que eu conheci um pouco melhor quando eu fiz uma formação sobre Enneagrama, que eu não conhecia, né, e aí foi uma puta formação, porque Enneagrama caiu um pouco na boca do povo também, tem um monte de gente falando sem saber, né, então fazendo teste de recrutamento, vi Enneagrama e tal, que é uma banalização de uma sabedoria milenar, incrível, né, mas essa, essa terapeuta, a Fátima, ela é do Instituto Gestalt, que ela traz muita coisa da base, ela acompanhou o Navarro, que é um dos caras que trouxe isso pra aqui, pra América Latina e tal, durante 40 anos, era o braço direito dele, então foi a fonte mesmo, e lá eu entendi que eu era o guloso, número 7, e a característica, uma das características do guloso, é que eu evito a dor e o sofrimento a qualquer custo, então eu escondo isso tudo debaixo do tapete, eu sou um cara extremamente otimista, mais do que deveria, então eu tenho uma série de características que moldaram minha personalidade, de forma que eu tô sempre bem, vivendo o lado positivo, o copo cheio, ao ponto de isso parecer uma sombra também, porque cada tipo tem seus lados positivos, suas sombras, e o equilíbrio disso, a busca é equilibrar, mas o desequilíbrio é muito ruim também, um cara que é super otimista e tal, e vai pra dentro e só vê felicidade, aí vive numa vida ilusória, hedonista demais, então eu sou um pouco, eu vejo hoje em dia que essa é uma das minhas sombras, eu estar sempre muito otimista, positivo, e isso pode gerar uma frustração grande, uma quebra de expectativa muito fácil, eu sempre espero o melhor da situação ou das pessoas, e aí às vezes sai um pouco diferente, então eu acho que é um pouco dessa característica, que não necessariamente nasceu só da educação dos meus pais, mas que isso possibilitou um campo muito positivo, pra mim também, nunca faltou nada, nunca teve nada em excesso, mas sempre foi muito justo ali, mas eu acho que é mais desse guloso aí também, que só vê o lado positivo das coisas. Falou do mestre Cláudio, Cláudio Naranjo, o chileno que eu também acompanho o trabalho dele, lindo demais, acho que é um cara que também me inspira muito, é uma das últimas entrevistas dele que eu vi, antes dele falecer, acho que ele faleceu faz dois anos, ele fala assim, a única coisa que eu vejo, eu tento trabalhar com vários ministros de educação, da América Latina inteiro, tirando o Mujica, o Pepe Mujica, ninguém nunca deu muita bola, porque ele falava sobre educação, que era basicamente um princípio, sei lá, mais Waldorf style, assim, né, da educação, e aí no final ele falou assim, eu acho que a única coisa que pode transformar mesmo, são o uso de psicodélicos no contexto, no contexto correto, né, em escala para a população, porque a velocidade que a gente precisa para mudar as coisas, a gente não vai alcançar com a mudança na educação, com essa galera, com essa mentalidade atrapassada, né, então lembrei disso quando você falou do Cláudio, e uma coisa que eu queria te perguntar, Ian, é da, essa autocobrança que você falou que você tem, você tem práticas matinais, por exemplo, que você realiza sempre, e como é que é a sua disciplina em relação a elas, tipo, se você não faz, você se cobra, como é que, quais são, assim, essas práticas matinais suas, e como é que é a sua relação com elas? Legal, essa é uma das áreas que hoje eu tenho mais orgulho, e são mais, é uma das áreas que mais sustenta a minha vida, né, é aí que eu vejo que eu busco equilíbrio para seguir com o que eu preciso seguir, então eu considero a minha manhã sagrada, de verdade, eu idealmente invisto quatro horas só para mim, sem impacto ou distração do mundo exterior, e eu não tenho muito, eu já fui muito do horário de acordar ali, cinco horas e tal, mas hoje em dia eu durmo sete horas, esse é o meu principal direcionamento, e aí, a hora que eu acordo, eu começo o meu ritual, que eu tento trazer várias práticas para corpo, mente e alma, então é uma tríade aí que eu olho, eu posso depois detalhar aqui se você quiser, mas eu vou fazendo práticas desde yoga, meditação, alimentação, eu estou chamando isso tudo de bruxaria pés descalços, que eu estou escrevendo um livro agora sobre isso também, que eu assumi esse papel de bruxo moderno aí, e eu entendi, eu comecei a estudar mais sobre bruxaria, e eu entendi o que é magia, o que é essa definição, porque tem muito estereótipo, a gente pode falar disso, mas basicamente eu vou yoga, meditação, exercícios físicos, leitura, banho gelado, alimentação, exercícios de visualização, auto-hipnoterapia, e aí eu vou testando um monte de coisa, mas hoje tem um ritual bem extenso, tipo, durante quatro horas, essas quatro horas você bloqueia assim, tipo, você olha o celular nesse período, nem olha, você fala com alguém, você vai direto para ela, É, eu uso o celular para várias coisas, mas eu não vejo e-mail, WhatsApp, nada disso, porque aí é plantar a sementinha do mal, mesmo que você não volte, não resolva ali na hora, você viu que tem alguém te pedindo algo, meu irmão, aí já é um inferno, eu tenho que resolver, eu resolvi o bom pessoal. Ainda mais para quem tem essa autocobrança grande, assim, de, pô, aí tem alguém me esperando, né, você consegue lidar com, tipo, pessoas te esperando, isso é uma dificuldade que eu tenho, assim, também eu tenho toda hora ir lá no WhatsApp, responder, é difícil para mim deixar as pessoas esperando, é uma coisa que eu tenho me trabalhado mais, né, como é que é isso para você? Total, eu zero meu WhatsApp todos os dias, eu nunca acumulo o WhatsApp, para mim é muito desafiador, não quer dizer que eu fico o dia inteiro no WhatsApp, apesar que hoje em dia é muito ferramenta de trabalho, mas quando eu preciso me concentrar, eu fecho tudo, esqueço o celular e dou gás, mas eu sou muito do inbox zero, WhatsApp zero, direct zero, porque eu não aguento ficar deixando uma pessoa na expectativa comigo, né, isso, por enquanto, no volume que eu tenho de tudo na minha vida, funciona bem porque eu não desequilibro, mas quando eu sinto que vou estar aumentando o suporte de tal área que eu fazia, eu mesmo, para estar mais próximo em contato, aí eu vou delegando, aí eu começo a criar mais processos, aí eu tento buscar formas de automatizar mais as coisas, mas isso é uma dificuldade minha, eu preciso estar ali com uma parada zerada, porque senão eu fico com uma carga mental ali de memória RAM, que eu fico desesperado, eu preciso dar uma limpada. E agora há pouco, Ian, você falou sobre o Ikigai, né, sobre o Enneagrama, né, então o Ikigai, esse formato até de ver e definir talvez quais são suas prioridades na vida, né, de acordo com o que você faz bem, e o que o mundo está precisando e você gosta, e o Enneagrama é esse método que eu acredito, eu chamo de autoconhecimento também, que o meu é nove, vai dar o rei aí, e que é uma forma de conhecimento, de autoconhecimento também, também vejo assim, como várias outras, você falou de bruxaria, né, teve ser um astrólogo há um tempo atrás, chama Desmistificando Astrologia, Carmen Sampaio, e a Astrologia também, então tem várias coisas que são consideradas mais intangíveis pelas, vamos falar, pelas mentes que se consideram mais racionais e que não percebem o intangível, né, e eu acho que até, assim, quão racional é você não perceber a magia que existe, né, então você falou de magia, esqueci de compartilhar que também sou devoto da magia. Muito bom. Cara, eu adorei isso que você falou, né, porque se a gente analisa, pelo menos a minha visão de magia, é você manipular elementos naturais, internos e externos, para você moldar a sua realidade, e aí, dentro da bruxaria Pés Descalços, que é uma visão completamente autoral, não é histórica, nada, a gente pode falar disso, mas eu fui estudar a história da bruxaria para ver se o que eu estava pensando fazia sentido, e eu vi que mais ou menos, e aí eu falei, ah, então vou dar um nome aqui para uma visão, né. Qual a diferença, certo? O que faz sentido no seu, que você viu que não bateu ali com as bruxarias antigas? Então, tem uma história aí, né, de bruxaria, que muitos dizem que nasceu lá no movimento pagão, com inceltas, então tem uma pegada bem, bem antiga, e que alguns dizem que tem a raiz lá, outros dizem que não, então também fica um pouco difícil, mas a bruxaria, como a gente conhece hoje no grande público, os estereótipos, veio da Idade Média, da caça às bruxas, de um movimento altamente político, religioso, em que eles precisavam encontrar um culpado para tangibilizar a punição de um monte de coisas que não conseguiam resolver ou explicar, né, então é uma peste que pegou uma aldeia, e tal, vão falar, pô, o culpado é Deus? Então, o que a gente vai fazer? Vai punir Deus? Como? Não rola, né? Então, aí começaram a punir e culpar, né, bruxas, bruxos, e teve um período de 200 anos de uma caçada abusiva, né, tiveram mais de 60 mil mortos, tal, principalmente ali na Europa, que demonizaram muito também, né, toda essa visão da bruxaria, e aí criaram todas essas orgias, os encontros onde sacrificavam crianças, as bruxas voando em vassouras, o pacto com o demônio, tal, tudo para também, politicamente, religiosamente, determinar o limite do que era o cristianismo e o que não era, então, e todo o resto estava dentro desse escopo de hereges e adoradores do diabo. Então, muito do que a gente conhece hoje veio daí, da bruxa velha, o caldeirão, blá, 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 mas aí veio depois a bruxaria moderna, e a bruxaria moderna, que foi tendo vários exponentes, aí tem hoje um dos grandes nomes, é o Jared Gardner, se não me engano, que ele criou uma visão da bruxaria Wicca, e aí hoje a bruxaria moderna tem uma conotação muito mais religiosa, então, com práticas, rituais, mais politeístas, animistas, então, é muito não dogmático, né, tem também a valorização do feminino muito forte, né, a conexão com a natureza muito forte, então tem princípios que continuam, mas é uma visão muito, uma conotação muito religiosa, e com rituais muito específicos, e com tais instrumentos e tais coisas, e aí essa parte que eu desconectei um pouco, e comecei a trazer para o meu lado de uma maneira muito mais natural, um resgate mais natural, mas também conectando com o lado científico das coisas, né, porque a gente tem hoje muitos aparelhos e ferramentas e conhecimentos de neurociência que a gente consegue aplicar para moldar a nossa realidade, então por isso que eu falo de elementos naturais internos, a gente vai falar de pensamentos, e a gente pode ter um áudio de hipnoterapia que é uma bruxaria, porque, porra, eu vou conseguir ir lá nas minhas, no meu subconsciente, reprogramar algumas crenças que estão me impedindo de fazer algo, e esses novos pensamentos vão levar a um novo jeito de se sentir algo, que vai me levar a um novo jeito de agir, e um novo jeito de chegar a resultados na minha vida, então, para mim isso é pura bruxaria, né, não preciso ter um cajado e tacar um raio ali, mas também a gente começa a brincar com energia, troca energética, e aí o poder de cristais, por exemplo, né, nessa troca, então aí começa a abrir um mundo maravilhoso que daqui a pouco a gente, aí ó, daqui a pouco a gente está conversando com duendes, e abraçando árvore, eu faço isso tudo, amo, maravilhoso, e tamo junto. Essa questão da visualização e de você, acho que as próprias crenças, né, que são formas de pensamentos bem raizadas, né, são hábitos, né, são tudo formas de pensamento, né, então eu vejo que esse potencial de descobrir o poder da visualização, o poder da clareza no que você quer, é uma coisa que eu tenho mais recentemente ainda tido a certeza, agora com a gravidez da Ju, a gente tem feito hipnoterapia, que é uma maneira de você aprender a relaxar completamente para a hora do parto, porque o corpo sabe o que fazer, né, então são formas de visualização, hipnose comprovadamente, cientificamente comprovadas, né, que hoje, muitas vezes, a ciência é mais dogma do que verdade, a gente teve isso há algumas semanas atrás para falar sobre o tema da cannabis medicinal, da doutora Paula, Viviane Cedula, o Eduardo Schoenberg para falar sobre a questão dos psicodélicos, então várias coisas que a ciência tem mostrado que são cientificamente comprovadas são mais dogmas do que qualquer coisa, né, então eu também vejo essa, a bruxa é moderna, e o poder das visualizações que você colocou nas suas práticas matinares, que eu achei demais, assim, tem um poder muito grande, transformador, que é difícil de tangibilizar para quem nunca teve uma experiência dessa, assim, né. Eu quero saber como você faz para levar essa experiência para mais gente, né, nos seus cursos, como você ajuda as pessoas a atingirem os negócios online minimalistas, que eu acho que tem muito a ver com essas questões internas também, né, não são simplesmente só práticas que você traz, né. Total, eu percebi, cara, que as pessoas buscam muito o resultado mais tangível ali de você falar, você vai criar um negócio, você que está querendo começar na internet, você vai sair em 30 dias, em 3 meses, que for com o negócio pronto, é isso que eles querem, mas se você chega para, só mostrando a técnica, ó, você precisa definir o seu avatar, você precisa criar esse funil de venda, você precisa, porra, isso daí vai, tem grandes chances de não chegar a nenhum lugar, que é o que acontece com a grande maioria dos cursos hoje de marketing digital, de negócios online, do que for, que vão direto para a técnica, e a técnica não é transformadora na real, né, se a gente falar de uma transformação de vida. Então, tudo que eu faço tem a conotação do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento muito forte. E isso nasceu naturalmente porque eu olhei um pouco para a minha jornada e vi que o ponto de partida foi do meu questionamento sobre propósito, de eu começar a questionar esse sistema, de eu começar a questionar um monte de coisa e começar a me reencontrar, né, reconectar com a minha essência e tal. Então, os meus métodos foram evoluindo ao longo de um monte de testes, né, já são cinco anos aí que eu fui evoluindo, refinando, começando com, acompanhando a galera individualmente, que é uma troca muito mais imersiva, né, que você entende muito mais, né, visceralmente as dores da galera, o que eles querem conquistar no final do dia, não só o que eles pensam que querem conquistar, né, mas o que está por detrás daquela primeira resposta, do porquê. E aí, eu comecei a trazer isso muito no formato de questionamento, que foi uma escola inicial do coaching que eu fiz lá no início, que é muito nessa, de fazer boas perguntas, né, que transformam. E depois, além das perguntas, trazendo exercícios, ferramentas, que vai criar uma base mais sólida para a pessoa, então, e para a técnica. Então, hoje tem, no meu método, tem três grandes fases, uma primeira é preparação, que aí tem muito mais uma pegada de autoconhecimento, rituais, eu vou falar de como ter mais energia, como liberar mais tempo na agenda, organização financeira, aí vai para planejamento, que começa com o norte, que é uma visão de propósito, ter clareza dos seus valores, e aí a gente começa a fazer uma transição muito mais sólida para a técnica, aí a gente vai falar, beleza, vamos falar agora de modelo de negócio, porque você está com muito mais conexão com o que você quer levar para o mundo, quem você quer ajudar, o porquê de você fazer isso tudo, e aí é muito mais simples depois do caminho, porque vai ser difícil para caramba o caminho, vai ter fracasso, vai errar, não vai dar certo, vai bater com a cabeça no chão, e aí o que vai sustentar você seguir em frente? é uma visão de propósito sólida, garra, resiliência, autoconhecimento para saber que não é o primeiro tropeço que vai te tirar da trilha, porque quem entra, ah, quero fazer dinheiro rápido, mercado de afiliado, vender produto, comissão, tal, a primeira porrada é que desiste, fala, pô, não é para mim, ah, isso não funciona, e aí desiste e volta para o buraco, para a prisão que estava, e morre aos 30 anos, esperando para ser enterrado aos 80, que acontece com a grande maioria, então para mim é a base de tudo, só que eu não comunico no primeiro contato isso, porque numa página de vendas, você vender desenvolvimento pessoal ou autoconhecimento é muito desafiador, porque é muito intangível, é subjetivo, vender liberdade é muito subjetivo, então esse para mim é um grande desafio de comunicação, de encontrar um espaço legal onde eu possa cada vez mais tornar explícito que entrou para o meu mundo aqui, tu vai mesmo ter duas grandes frentes, é desenvolvimento pessoal com negócios online, eu acho que essa dobradinha, ela tem um potencial muito grande de corrente do bem, de você começar a gerar outros agentes de mudança pelo mundo. Totalmente, e hoje você vê ou um nicho muito específico, marketing digital, marketing digital, fórmula de sucesso, etc, ou você vê muito desenvolvimento pessoal e você está nesse lugar pela sua experiência pessoal entre juntar as duas coisas e talvez seja esse o grande diferencial que outras pessoas do nicho não tenham, porque às vezes juntar dois nichos é criar um nicho novo, tem um livro que é a Estratégia do Oceano Azul que fala muito disso também, para que você entrar num mercado que está totalmente em competição, então eu acho que essa junção de fatores acho que vai ser cada vez mais evidente no mundo, porque o autoconhecimento é tudo na essência e a liberdade geográfica e individual é o que as pessoas estão buscando, principalmente agora em época de pandemia, então poder juntar liberdade geográfica, liberdade financeira, que acho que tem muito a ver com minimalismo também, a questão da liberdade financeira, com autoconhecimento, acho que é muito poderoso. E é nessa questão financeira que eu acho que muita gente barra, imagino que você recebe muito essa pergunta, mas o negócio online é minimalista, quanto que vai dar de dinheiro? Ou seja, na prática, o que é um valor mínimo ou entrando em termos mais práticos, que você pode ter uma liberdade geográfica e hoje eu vi outro dia uma foto sua num carro meio van, você viajando com a tua esposa e teu dog, que eu achei lindo demais e eu quero saber como é a tua vida nesse sentido hoje da liberdade geográfica. Perfeito. É, liberdade financeira, cara, é muito importante porque é muito difícil você se autorealizar na vida e ter um projeto mudando a vida de outras pessoas, propósito e tal, se você não tem dinheiro para pagar as contas, o prato de comida ou a luz. Então, a gente precisa sim olhar para finanças com um olhar maduro, entender que é uma energia, é um meio necessário para você viver no mundo que vivemos hoje. a não ser que você já tenha conseguido encontrar uma bolha do bem numa ecovila ou num local com uma economia diferente do sistema capitalista, mas a grande maioria ainda está aí no que a gente vive hoje nas grandes cidades e tal. Então, a gente precisa olhar isso com muito carinho e fazer as fases com dinheiro também. Então, o minimalismo não é voto de pobreza, que é uma coisa que confunde muitas pessoas. minimalismo não é você viver com X, mil reais, ou o que for. E esse valor também não dá para você estereotipar e falar é isso, o mínimo. O mínimo é para cada um. E lembrando do princípio, um dos fundamentos do minimalismo é uma vida intencional e você ver sentido e dar sentido para tudo que está presente na sua vida. Então, se morar numa casa de frente para a praia com puta conforto, com uma TV gigantesca é fundamental e faz muito sentido para você, então, é isso. Mas se não, você pode viver uma vida muito mais simples. Então, não tem ninguém que vai julgar dizendo ah, isso é essencial para você. Não, cada um com o seu conjunto de coisas essenciais. E aí, nesse sentido, eu vejo que quando você começa a fazer uma reflexão mais profunda sobre isso, você vai ver que tem um monte de coisas desnecessárias e luxas que não fazem mais sentido na sua vida, mas que você foi acumulando de forma automática, por automatismos, é só parar, olhar para a sua conta agora, tirar o extrato e ver a quantidade de assinaturas que você não usou no último mês. Então, é um pouco dessa análise que a gente precisa fazer para chegar nesse montante que eu falo que é o valor mensal mínimo e a partir desse valor mensal mínimo que é para você viver de forma digna e confortável, que para um pode ser mil reais, para outro três mil, para outro cinco mil, para outro quinze mil e assim por diante, você vai patrocinar o seu estilo de vida minimalista. Então, eu acho que não tem um valor mínimo, mas o que eu vejo muito da minha tribo, da minha galera, é uma galera que está muito satisfeita com remunerações entre três a dez mil reais por mês. eu vejo que isso é uma média que funciona e assim as pessoas conseguem viver muito bem porque elas conseguem valorizar aquilo que realmente importa e a gente começa a ver que são relacionamentos, é uma reconexão com a natureza, é uma vida mais leve, é você poder assistir um pôr do sol animal e coisas que são gratuitas. histórias de demissão do mundo corporativo, quando eu pedi demissão há dez anos atrás, mais ou menos, a conta que eu tinha feito era mil dólares, vou viajar com mil dólares, se eu puder, vou criar algo que me permita viver com mil dólares para sempre e acho que esse número ainda faz sentido para viver em vários lugares do mundo e algumas capitais vai ficar mais caro, o dólar agora está pesadão, mas já teve em um outro patamar mas essa opção de talvez não morar nos grandes centros, morar mais afastado dos lugares, então a gente tem muito a ver com o estilo de vida que você busca, hoje muito se coloca essa questão da maximização do dinheiro na vida, então esse é o objetivo da vida das pessoas enquanto na real é muito mais uma questão de o que você faz, primeiro acho que é um chacoalhão de mostrar, você está querendo ser feliz ou você está querendo acumular na vida? E a partir do momento que você está querendo acumular para ser feliz, será que não é possível você ser feliz sem esse acúmulo? Eu não acreditava nisso, eu acreditava nessa onda do acúmulo, acumulei para viajar, gastei o que tinha acumulado e depois falei assim, agora eu vou retomar assim, enquanto que é possível você ter, e é o que eu busco hoje, esse equilíbrio de viver algo que te faça sentido, que você consiga usar bem o seu tempo e ter essa remuneração, liberdade financeira, liberdade geográfica e acho que o transborde disso, acho que você, quando atinge esse lugar, eu acho que você acaba transbordando, que eu acho que é um pouco do que você fez ao criar um movimento pé descalço, você transbordou o que você estava vivendo, depois das frustrações do mundo corporativo, você poder viver um estilo de vida que te faz sentido e ajudar mais gente a entrar nesse estilo de vida, eu acho que é uma coisa de uma realização pessoal muito grande. e eu queria saber quais são os próximos desafios na tua jornada, dado que você, passando por isso, pelo esporte, por ter sido campeão mundial no esporte, carreira no mundo corporativo, conseguir viver através dessa liberdade geográfica e financeira e ajudar mais gente a isso, você tem que outros grandes objetivos ou metas, se é que você tem aí e se é que você vive por elas na sua vida? Legal. Metas, eu sempre fui um cara de muitas metas, objetivos e tal, e eu de um tempo para cá vem ressignificando um pouco o papel, até a forma como eu descrevo, eu tenho utilizado mais a palavra intenções, então, eu tenho algumas intenções, porque eu faço planos, mas meus planos hoje têm sido de dois meses e uma visão, óbvio, eu tenho a visão do ano e tal, mas plano mesmo dois meses, porque a mudança está cada vez mais acelerada nesse contexto de pandemia, então nem se fala, mas eu tenho duas grandes intenções que estão no topo da minha cabeça, na verdade três agora, que eu acho que vão ser coisas muito importantes e eu acho que vão ter um grande diferencial na minha vida, então eu vou falar por ordem de importância mesmo, a primeira é que eu vou, estou pensando em começar de verdade expandir a franquia Paula Borges, então eu e a Thais, a gente está pensando em ter um filho, aí mais para o final do ano, ano que vem, eu acho que isso vai revolucionar tudo, mas vai ser talvez o maior aprendizado da vida, então estou muito empolgado com essa possibilidade, mas a gente ainda não está, a gente só está no treino por enquanto, mas a gente vai no segundo semestre começar a botar uma intenção maior, porque vai ser o momento de ela tirar o dia e tal, então esse é algo que está presente na minha vida, um outro filho que também está nascendo não tão importante quanto, mas muito, e é um sonho, é um livro, que eu escrevi o livro, agora eu estou em conversas com algumas editoras, e está ficando cada dia mais concreto, e eu tenho certeza que no segundo semestre vai nascer, então isso também é algo, para mim é um marco muito importante, é um livro que eu botei muito carinho, foram dois anos escrevendo, aprendendo a escrever, que eu não sabia escrever, escritor de livros, escrevia, escrita marketing e tal, e foi uma jornada também, foi uma das jornadas mais lindas de autoconhecimento que eu vivi, e eu estou muito orgulho, porque eu dei de presente para minha mãe, o Natal, e ela que não lê nada, leu em quatro dias, e a gente falou assim, tudo bem, que a mãe dá feedback de mãe, não dá, mas se ela ler tudo em quatro dias, pode ser o que for, é difícil, tem que ser muito bom, se for muito ruim, não dá, né, cara, mas assim, várias pessoas que eu admiro muito, eu fui testando, me dando livro, e recebi muito feedback legal, então acho que foi uma obra bonita, que vai ajudar uma galera também, e é uma forma de você, se eternizar de certa forma, né, mesmo que a gente saiba que nada é para sempre, que mais vai deixar uma coisinha aí para mais longo prazo. E o terceiro filho que está nascendo, que se tornou um momento agora inevitável, que é uma comunidade, então está nascendo a tribo, pés descalços, como produto mesmo, então em junho, agora ela vai para o ar, é o meu próximo lançamento, e eu estou muito empolgado, porque está coroando uma série de aprendizados e vivências que eu tive até hoje, eu conversei com muitas pessoas que já tem, e animam, e facilitam a comunidade dessa forma, eu vi que eu estou com os ingredientes legais para ela nascer, com uma boa base, então estou muito feliz, que eu acho que vai ser uma forma de movimentar ainda mais, esse movimento que nasceu dos pés descalços, e estou bem empolgado. Demais, demais, realmente três coisas maravilhosas, você falou do livro do filho, achei que o terceiro era uma árvore, pô. É, vai descrever, estava na ordem, né, a árvore já plantei, então está faltando hoje, eu estou nessa jornada aí do filho, eu vou te contando, vou te contando como é que está sendo, por enquanto está sendo maravilhosa, vai ser, vai ser só maravilhosa. E caminhando aí para o final do nosso papo, infelizmente, só antes de eu fazer essa pergunta, Ian, tem a ver com os chakras, acho que se não me engano o terceiro chakra, que é Yang, que é o movimento em algumas formas de yoga, qual que é a origem do nome? Cara, a origem do nome, eu peguei, já vi algumas coisas assim, mas já vi origem hebraica, origem russa, origem, então não vi ainda, é a primeira vez que eu ouço, mas pode ser que sim, né? Se não me engano, é Lam, Vam, Yang, Lam, Vam, Yang, acho que é o terceiro ou o quinto, não lembro, é um dos chakras, o som do chakra, não lembro também qual que é a cor, mas dá uma olhada aí, que eu fiz uma vez num retiro de tantra, o professor que falou, era uma meditação que era Lam, Vam, Yang, e se ia subindo, e o som dele era Yang, então só fiquei com essa curiosidade, mas a pergunta que eu ia te fazer era outra, era em termos mais práticos que os chakras aí, o que é assim, do teu dia a dia, coisas que você usa ali para trabalhar, ou nesse estilo de vida nômade que você tem, o que são itens assim, coisas físicas que você não abre mão, ou que você recomenda como boas compras para as pessoas, seja, sei lá, um fone de ouvido, ou um tipo de computador, ou celular, ou de algo relacionado à mobilidade, ou algum app específico, o que é que está aí nesse seu kit aí de estilo de vida? Legal, boa pergunta, o que que são coisas assim que eu não abro mão de nenhum jeito, foram compras maravilhosas, o MacBook, porque esse daqui eu já tenho, sei lá, cinco, seis anos, então por mais caro que seja comparado a todos os outros, porra, o bicho não dá caô, cara, é muito bom, então o meu até agora está meio desktop, porque a bateria eu já troquei uma, duas vezes, e aí eu tenho que ficar ligado com ele o tempo todo, mas mesmo assim é fenomenal, então eu tenho o MacBook Air, o iPhone, cara, também, o bichinho, eu comprei esse, sei lá, ano passado, dois anos, o 11, e eu não tenho câmera para captar nada profissional, eu uso tudo do iPhone, tudo, todos os meus vídeos, eu edito vídeo no iPhone, os aplicativos, então é uma ferramenta de trabalho para mim fenomenal e eu já tive vários, Android, Xing Ling lá, Hawaii e tal, e realmente o iPhone é top, eu estou parecendo até Apple mania, eu nem sou tarado pela Apple não, mas esse bicho, também aqui é foda, o AirPod, mas esse eu não tenho coragem de comprar não, foi presente da Thaisa para mim, porque eu acho muito caro para o que é, mas realmente é muito bom, o bicho é diferenciado, e o que para mim é fenomenal, isso talvez a galera não conheça, é uma mochila de uma marca que se chama Nomatic, Nomatic, tipo de nômade, mas só com T e C no final, Nomatic, Nomatic, nossa, os caras são assim, é uma qualidade incrível, eu comprei lá atrás na época que eles estavam com um projeto no Kickstarter, não me arrependo em nada, já comprei outra, um novo lançamento que eles mandaram, tal, então isso para a Nomad ela é super feita para, então é animal, o que mais de, estou tentando lembrar aqui da minha, ah, e um Kindle, Kindle para mim também é fenomenal, principalmente para quem é nômade, porque você consegue levar livros infinitos, tem várias funcionalidades que a galera às vezes nem se liga, mas você pode fazer tudo, sublinhar, as notas ali, você pode exportar depois, então é uma melhor forma de você ler um resumo do seu próprio livro, a partir da sua visão do que foi relevante para você, tem um aplicativo legal que é o Readwise, que o Readwise você integra com o seu Kindle e ele fica te mandando por e-mail em cinco passagens de todos os livros que você já sublinhou, já fez notas, então você sempre está vendo ali aquelas coisas que mais te marcaram, então o Kindle para mim é fenomenal, eu tinha um pouco de, uns dez anos atrás, sei lá, cinco anos atrás, eu olhava para ele meio assim, pô, não, não, eu gosto de pegar no papel, eu gosto de sentir o cheiro, eu gosto de anotar, mas hoje agora eu uso os dois, então eu uso os dois porque tem alguns livros que eu não encontro na Amazon e para mim também baixar a amostra é muito bom, porque eu sempre leio a amostra antes e se me captou eu sigo em frente, se não eu nem começo, então eu acho que esses artigos aí são hoje que têm me gerado mais valor e eu recomendo para a galera. Boa, estou atrasado em dois, aí o do livro eu continuo com esse discurso atrasado aí e antiquado, eu continuo com ele, eu preciso provar o Kindle e o do fone também, eu continuo também, tenho os mesmos pensamentos, ninguém me deu aí também, fica a dica, galera, então... muito bom. Queria para terminar uma recomendação de um livro, você falou alguns ao longo do caminho, do Tim Ferriss, Essencialismo, queria que, qual o livro que você tem recomendado mais para as pessoas, algum livro que te marcou muito e te mudou, algum livro que atualmente está te chamando muita atenção. Legal, eu vou falar um que não é tão óbvio para a galera, porque eu adoro também nos podcasts, no final eu sempre fico esperando, dica de livro, aí eu baixo, aí fica a dica aí, começa assim, quando você, provavelmente você tem 800 livros que você não leu e estão aí comprados, que você ouviu, comprou e não pega, o que você faz? Você vai e começa a baixar a amostra desses livros todo o tempo todo que você ouve para tudo que é lugar e aí também faz uma economia na vida, porque a quantidade de livro que a gente compra e não lê é foda. Mas vamos lá, Antes de Partir, que é um livro de uma enfermeira que se chama Brony Ware, australiana, que ela acompanhou diversas pessoas, ela era especialista em pessoas com casos terminais, então ela acompanhava ali seis meses, três meses finais da vida de cada paciente e ela identificou os cinco maiores arrependimentos que se repetiam na vida das pessoas. Arrependimentos como ah, eu devia ter seguido mais os meus sonhos e não os sonhos das outras pessoas, eu devia ter me relacionado mais com os meus amigos e familiares, eu devia ter expressado mais os meus sentimentos, aquilo que eu pensava de verdade, enfim, não vou falar tudo, mas é um livro que você vai rir e vai chorar no mesmo capítulo, é um livro delicioso, pequenininho, então é aquele livro que você consegue ler rapidinho e ter aquele sentimento de mais um livro, sabe? e você vai ler e reler quantas vezes você quiser e é um livro que eu dou muito de presente para a galera, então esse é um livro que eu super recomendo e é a fórmula da vida, né, cara? Então a gente já está ali, para que vai esperar faltar seis meses de cobrir um câncer terminal ou uma doença para começar a se fazer essas perguntas e se questionar, então é um livro que me inspirou muito e que eu recomendo para muitas pessoas. Demais, inspiração mesmo, inspiração real mesmo porque o que que, acho que assim, marketing digital, essas coisas, negócios, trabalho, dinheiro, tudo, mas tudo são coisas muito importantes, mas essencial mesmo, o que que é, sei lá, o que é o essencial para cada um, acho que esse livro que você está, não conheço, quero ler, mas trata do essencial, acho que esse nome que você falou me veio, isso antes de partir, já vem uma coisa assim, de enfrentar essa realidade que a gente vai de fato partir para algum outro nível, seja qual for, é o que a gente chama hoje na língua de morte hoje, mas o que que a gente quer viver até esse momento que é inevitável que vai chegar, então acho que esse questionamento é essencial, o questionamento talvez raiz que pode puxar tantas outras coisas, tantas outras transformações para quem está também com dificuldade de começar, acho que muitas vezes a dificuldade é de começar uma mudança, até percebe o que não está bom como está, mas começar a transformar às vezes é difícil, então acho que pode ser uma inspiração aí para dar esse primeiro passo, né? Perfeito, é isso. E aí talvez depois desse passo, o próximo passo pode ser, para quem não te conhece, entrar aí, queria que você já divulgasse aí suas redes sociais, o melhor jeito das pessoas conhecerem tanto Pés Descalços, nomes, como as pessoas podem entrar em contato com você diretamente, saber mais dos próximos passos aí, inclusive já tem um spoiler aí da comunidade Pés Descalços que está chegando, né? Coisa linda. Cara, eu acho que o melhor local é o Instagram, onde eu estou mais presente, diariamente ali compartilhando conteúdo, fazendo live toda semana, tem também um podcast aí que terei a honra em breve também de entrevistar um tal de Rick Lima. Já fala o nome do podcast que a gente vai colocar todos os links aqui também. Show, show, é Live Hacker Talks, né? E também é um tesão, amo fazer. E lá você vai encontrar no Instagram, no arroba Ian P. Borges, I-A-N P. Borges. Você vai encontrar todo esse universo, programas, né? Eu tenho programas para a galera que quer dar o primeiro passo, para a galera que já está alguns passos à frente também. Mas também me encontra em tudo que é lugar. YouTube tem mais de 500 vídeos lá meus, tem meu site, iamborges.com.br. Mas foca no Instagram que é onde a gente pode ter um diálogo mais gostoso. E eu respondo direct, galera. Então, qualquer dúvida é só mandar para mim que a gente troca ideia. Demais, demais. Eu quero te agradecer demais pelo tempo, pela energia, pelas trocas aqui. Eu acho que várias formas de enxergar a vida. Eu vejo várias similaridades entre a gente. Tem uma inspiração sempre conhecer quem está nessa mesma pegada. Te agradecer por ter começado junto com o Renato, é uma mestra ali, o grupo que eu estou adorando fazer parte e que o André Baldo comentou algumas semanas atrás. E te agradecer aqui pelo tempo, pela energia, pela nossa troca. Espero que em breve as condições permitindo a gente possa se encontrar pessoalmente para eu tentar convencer vocês a acelerar esse passo de ter um filho logo. Porra, coisa linda, meu rei. Uma honra. Obrigado pelo espaço aqui, pela conversa que eu nem vi passar o tempo. Impressionante, quando a gente fica no estado de flow, parada boa. E, pô, eu vou também para a galera que se interessar pelo Ikigai, eu vou te mandar um link que rola um e-book também, que com exercício bem legal, bem completinho, você pode botar também nas notas, ou se não, a galera pode pedir lá pelo direct, manda mensagem que eu mando também. Eu acho que é uma forma bem concreta da galera se botar em movimento aí em relação a tudo que a gente conversou hoje. Demais. Ele gosta tanto, galera, que ele fez até tatuagem da parada, então vale a pena olhar, e gratíssima, gratíssima por ter escutado a gente, a cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade, e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmos e expandir a consciência no mundo. Hoje eu tive a alegria de conhecer melhor o Ian Borges, uma inspiração, uma referência para mim, e lembrando que a cada semana a gente está aqui no Abrindo Caminhos, terça que vem, tamo junto, galera. Valeu! Tchau!